Chama, enfim, tu saca de negócio Pena, acabou, o ócio vai ser empreendedor CEO sem sócio Eu faria milhares de casas populares Internet distribuída de graça nesses lares A nossa educação, eles vão sucateando Até quando? Barem ou se gentrificando? O aluguel só tá subindo Os ricos invadindo Empresas controlando e nós estamos permitindo Políticos cagando pra quem tá emergindo Racismo pipocando Develado, escancarado Eu com essa grana insana faço um protesto Todo grande gesto é mais que um manifesto E eu contesto sim Não vou dormir até que o pobre possa ver Sua potência explodir Como você é fofo Pensei nisso agora 96 mil, vai Se eu ganhar um prêmio assim Cês nunca mais Só estamos zoando Pobre ainda estamos Vou me mandar Acha um lugar pra mim Acha um lugar pra mim Longe desse vai-me fim Apoa 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 Cantei! Oh Oh! Procorro! É mais um desse que me olha Oh! Oh! Thank you! Oh! Oh! Real home is mad! Oh! Houve um avião anymore O teu passe é a droit Não é dia de economia, com essa quantia nada nos para Não é dia de economia, com essa quantia nada nos para É nosso dia, com essa quantia É nosso dia, com essa quantia nada nos para, não